Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então tá bom, conhecem essa assinatura aí ó É, ele mesmo, a lenda, Ed Van Halen Ou Ed Van Halen E esse é o 5150 Combo 2 de 12 Eu acho que é 60 watts esse Combo, não abri ainda pra ver quantas válvulas tem Aí, que bonitão Bem grandão, pesado, barbaridade E o problema desse amp, o cliente comentou comigo, eu até liguei pra testar É que ele não tá zerando os controles de volume Você liga o amp e ele fica meio que com o volume alto o tempo inteiro Ou seja, mexe em controle, nada atua Acho que até o Tony Stark Mas pra facilitar a nossa vida Eu vou tirar ele aqui desse gabinete e colocar aqui na bancada E vamos ver esses sintomas em tempo real Todos juntos E Shallow Now, tá bom? Esse é o 5150 Combo E... Aqui a parte de baixo, de dentro, sei lá o que é Ele é o 60 watts mesmo, né Só tem aqui duas, três, L6 As válvulas de pré Tanque de reverb E esse é um amplificador bastante... Vou até tirar as válvulas Porque ele é bastante ingrato Vou mostrar pra vocês Por que que ele é ingrato A montagem dele A disposição, o layout É uma desgraça Aqui a parte traseira Aqui a parte de dentro O fio até escorregou Então o painel fica aqui E ele é montado com essa placa dobrada aqui dentro Que é uma bosta de mexer E... Mas, né O que se há de fazer? Na vida Não são louros O que que é ruim? Porque eu não consigo deixar ele numa posição aqui Que eu consiga trabalhar E com as válvulas posicionadas no soquete Então... Isso é um problema... Sério aqui pra mim Eu tô pensando Como o problema dele é no pré-amp Eu acho que eu vou ligar A saída do pré dele, o sand Que fica aqui atrás Eu vou ligar, acho que no meu slim clean No pedrone Aí eu mando pra caixa Aí eu consigo trabalhar com o pré E tudo mais Sem me preocupar com válvula E depois eu faço Um teste final Algo do gênero Porque com O pedrone aqui Vou deixar ele aberto Speaker out Eu acho que será uma Uma saída aqui Pra eu poder Trabalhar mais fácil com esse carro Então só pra explicar pra vocês O que eu tô fazendo Eu liguei aqui do lado O meu canto Tá o gabinete do amplificador E o slim clean eu tô usando como power Ele já tá ligado Então eu vou mandar Esse sempre aqui também tá ligado Nem tinha visto Eu só vou usar o pré desse cara Eu derrubei todas as minhas caixinhas Meus potinhos de parafusos aqui Esmarrou no cabo de força Então Deixa eu pensar Tá aqui Deixa eu achar um cabo Que sirva pra esse propósito Que infelizmente A posição de trabalho Aqui não é das melhores Nesse equipamento E também eu consigo controlar O volume dele né Pelo slim clean Evito De ele ficar muito alto E incontrolável Embora eu quisesse mostrar Pra vocês Os sintomas Meu cabo não poderia estar pior Mas desenramado Deixa eu tirar de stand-by Como ele tá sem válvula de power Não tem problema Eu deixar ele ligado Sem falante Sem nada Tá sem carga Então Não dá shabu Vamos lá Return Power in Eu tenho sinal no falante Proveniente do Pedrone Vamos ver aqui E tá ligado aqui No sand Desse up Lembrando que eu tô fazendo isso Porque a disposição Do painel dele É uma desgraceira Ele tinha comentado Também que a entrada high Tava meio Ruidosa Mas Vamos numa coisa por vez O ganho atua E agora tá funcionando Não é uma maravilha Quando isso acontece Vamos ver o canal 2 Agora funciona tudo Muito bem Aí sim Fomos surpreendidos novamente Puxando aqui do loop Tudo funcionou Deixa eu desligar então O slim clean Deixar ele por aqui Nossa Causando um acidente Atrás do outro Vamos lá então Vamos testar agora Com as óvulas de Power Aí eu vou ligar direto Na caixa E vamos ver Como é que esse cara Se comporta O vídeo tá falando mais Sobre como posicionar Esse amplificador E fazer Ele ficar numa posição De ir pra trabalhar Do que a manutenção Em si né Ai ai Isso eu posiciono ele Com meus blocos Vai ficar alto Vai ficar alto na cara Do gol pra vocês Mas pra mim também Tá uma desgraça Pra enxergar Algumas coisas aqui Viu Não tá bom pra ninguém Se precisar Mostrar alguma coisa Eu viro a câmera Invento algum jeito Mas olha Vou falar pra vocês Essa placa aqui Tá meio passeando Vamos desligar A lamp Quem que segurar ela No lugar Acho que são os próprios Parafusos dos soquetes Vamos ver Vamos ver Vamos tira a balda Do caminho Que prático Que legal Não é nem parafuso É rebitado Que bem Eu ponho a válvula É Encaixou certo Vamos desvirar Então Mais uma vez O negócio pesado Desajeitado Eu acho que ele ainda Acho que dá pra baixar Um pouco Deixa eu ver Tô tentando encontrar Uma posição Que eu consiga Pôr o suporte Que sirva Como um calço Ah que boa Tem uma folga Das válvulas Até a mesa Consigo acessar O external speaker Válvulas Válvulas aqui Essa placa Balança um pouquinho Vamos lá Ligar o ampus Ligar o falante No fim No fim Tá sendo uma bela De uma aventura Mexer com esse Abre aqui Procação de speaker Cable Pra nós Cadê minha caixinha Faz emenda Vai ficar emenda As coisas Tem que sumir Assim do nada Eu tenho uma caixinha Que tem uns jacks Que só serve Pra fazer emenda E não faço a mínima ideia Do onde ela esteja Vou pegar uma outra Aqui Tem uma aqui Sobrando Que é de cliente Mas essa minha Eu não sei onde está Essa aqui é do cookie Vamos lá Tristeza pra vocês Vocês não estão vendo Nada acontecer Só fica eu falando Um painel aparecendo Aí eu estou aqui Minha mão está aqui Muito bem Tirei de stand-by Login Funciona Olha que curioso Tá vendo que o O post não funciona bem legal Deixar com um pouco ganho Aí eu venho pro zero Ele não zera No máximo tem volume Começa a cair Aí abre de novo E no drive Eu acho que é a mesma coisa Mesma coisa Não sei se vocês repararam Que hora que eu puxei Pelo send return Estava tudo normal Estava zerando o volume Vamos ver se tem algo Destranhando o loop Aqui Aí o EQ Começa a funcionar Ao contrário É No send return Aqui Nada de estranho Isso me parece uma falta De referência de terra Por algum motivo Tá vendo que tem Esse monte de coisinha Aqui Esse monte de emendinha Será que alguma delas Se danificou Que cara Soltar essa parte Aqui desse pivio É uma desgraça O reverb Funciona de boa Post Eu não consegui enxergar Lá dentro Porque a maneira Que tá à disposição Aqui Do trem Não me ajuda Esses potes Parece que eles tem Um center tap Que louco Post Vamos colocar Aqui Uma garra jacaré Ligada Em algum ground Vê o que acontece Que sintoma divertido Mexi no flat cable Aqui Deu uma mudada Como eu zerei O potenciômetro Hora que cortar O volume Porque algo Deu certo No F Aqui E isso É isso Que faz a rifinência De ground Aqui É Eu vou dar uma Breve pausa Aqui Vou dar uma olhada No esquemático dele Pra ver se eu entendo Melhor O que tá acontecendo E volto em breve Eu quebrei minha cabeça Com esse amplificador Aqui Rapaz Do céu Que tristeza Nada Fazia Funcionar Aqui o controle De volume Ele corta o grave Mas não zera o volume Por nada De simula Eu tirei válvula Ele ficou rodando Sem válvula Do loop Ficou rodando Sem a válvula Do Do Tony Stack Que faz o catod Follower E ele continuava Tendo som Eu ligava E falava Meu Tá sem Duas das cinco Válvulas aqui Loop Interrompido E continuava Saindo som A minha única Alternativa Minha última Na verdade Eu falei A única coisa Incomum Que esses pontos Tem É a fonte É a alimentação Que no caso São os capacitores Aqui Eu levantei Os capacitores De fonte Continuava Tendo som Falei Ah não Aí não dá Então eu peguei Um outro Capacitorzinho Eletrolítico Liguei Em paralelo Com este Cara Aqui Vai fazer Um pequeno Barulhinho E Voilá Opa Volume Voltou A atuar Tony Stark Funciona Reverb Não está funcionando Por algum motivo Será que eu liguei errado Enfim Ele eu posso ver depois Não soltou nenhum fio Que eu tive que desconectar E conectar Eu tive que tirar Essa placa daqui Para dar uma olhada Em algumas outras coisas Para ver se estava Tudo certo É o reverb Eu vou analisar daqui a pouco Por que ele não está rodando E estava funcionando Até agora A pouco Deixa eu mexer com o válvulo Aqui Cadê o fio do reverb Aqui está Enfim Daqui a pouco Eu vejo isso Mas agora Eu tenho O som Aí Era o capacitor de fonte Então por via das dúvidas Eu vou trocar esses dois Que são os mais críticos Aqui Porque se um abriu Provavelmente o outro Deve ter aberto Aqui eu vou colocar uma proteção Só para não encostar por acidente Que é um positivo E vou dar uma olhada Para ver por que Que esse reverb Esse reverb Não Esse reverb Me abandonou Neste momento Eu acho que eu não liguei errado Era nessa posição Ou não Eu vou estar com problema Na mandada Porque a hora que eu liguei Ele aqui Fez um Um barulho Ele é todo Com transistor Bom Aí eu vejo Quem é o culpado Então eu vou trocar Esses dois capacitores E volto em seguida Para mostrar O que pode ter acontecido Que esse reverb aqui É que eu mexi tanto Neste cara Que não me admira Então conforme eu prometido Troquei os capacitores Da fonte Da Daquilo Das primeiras válvulas Que eram os mais críticos Está bem no cantinho Deixa eu ver se consigo jogar Mais para cá Um pouco o amp É ruim de enxergar É ruim de ver as coisas Dentro dele Mas paciência Esse projeto É desgraça Para mexer Eu estou fazendo de tudo Que eu puder Para ter que tirar Essa placa daqui de novo Porque ela é muito ruim De sair Ela é toda dobrada Dá medo de quebrar Todos esses conectores Enfim Então foi por isso Que eu montei os épicos Assim Mesmo valor do original 22x450 Fiz com Cortei bem rente Os capacitores velhos Para ficar um terminal Sobrando Fiz uma argolinha Prendi cada um Aqui de um lado De uma maneira Que se um dia Precisa trocar de novo Está fácil Sem ter que levantar Essa placa E presos com cola quente Aqui Só para eles ficarem Mecanicamente no lugar Então Funcionando o master E o tone stack Também funciona Nossa Essa entrada Da high gain Aqui é ruim E trabalhar com ela É muito ganho É Pô High gain Fica divertido Mas no low gain É legal Que dá para ter clean Muito bom E agora Como o meu reverb Não está funcionando Vamos fazer alguns testes Eu vou testar A mandada E o retorno Eu só não sei quem é quem Deixa eu ver se eu descubro Aqui Este aqui É o mais longo O alt Então não Eu quero Vou pegar o próprio RCA Aqui embaixo Este cabo RCA Que está aqui Não dá para vocês verem Está bem Está aqui É a mandada de reverb Então eu tenho que ter Um sinal saindo daqui Que vai para o Para o tanque Aí eu tenho que ter Algum sinal Chegando O que eu faço Eu vou ligar Deixa eu achar o cabo A saída do reverb No return De um outro amp Que está aqui Eu deixei montado Aqui no canto Deixa eu pegar o cabrinho Então se eu tiver Algum sinal Chegando na outra caixa É porque Este cara aqui Está rodando Testando aqui O power in Está funcionando Zerei o master Desse amp Espero que o reverb Funcione independente Do master Hum Quem está fazendo Barulho aqui É a extensão Não chega Chegou porque Eu abri o post E aqui ele se cai Então está chegando No falante do amp Deixa eu desligar O falante Só para fazer este teste É Não tem o reverb Indo Agora eu vou fazer O teste oposto Onde eu vou ligar Mandar um outro sinal Do outro amp No retorno Do reverb Desse aqui Para ver se chega O sinal Então eu entro Com o sinal Em outro amplificador Puxo Puxo O send Do outro amp Posso Desligar o falante Da outra K Do outro amp E Cadê Entro no retorno Aqui Era para estar Chegando o sinal Também Eu acho Então eu tenho Algo Bem errado Aqui com o meu reverb Puxa É tanto que eu boto o dedo Aqui Era para ter um barulho Chegando aqui Não tem Então Era um problema Que eu não tinha E agora Eu vou ter que solucionar Por que Que o reverb Desse belíssimo Piven Parou Pior que ele é Todo com Transistor Um pouco diferente Do que eu estou acostumado Vamos lá Vamos estudar E aprender Como é que funciona O reverb Desse cara aqui Agora eu consegui Acertar com os testes Aqui Então ó Estou testando O retorno Do reverb Estou entrando Com a guitarra Em outro amp Mandando o send Do outro amp Para cá Tanto que não tem Nada plugado Aqui Aí o reverb Atua Certo? Então Se eu fizer agora A lógica reversa Eu só não sei Deixa eu ver Quem que é o ground aqui Vamos tirar daqui Esse aqui É a mandada Agora eu jogo No return No outro amp Ligo o falante Abro o master E ligo aqui Está saindo No meu amp Aqui Mas não chega Nada no outro Era para estar chegando Então eu sei Então eu sei Que eu tenho Um problema Na saída Do reverb Desse cara Antes do tanque Certo? Era esse o diagnóstico Que eu queria fazer Enfim Eu estava com aquele problema No reverb Daí eu descobri Que tinha Um ou outro transistor Que eu não tinha Que eu precisei encomendar Agora eu esperei Chegar e deu tudo certo E eu também Acho que eu não comentei No início do vídeo Que estava faltando Um J-Fat Aqui Que ele é o cara Que faz o mute Da troca de canais O trigger Quando você troca de canal Ele dá um breve mute E abre o som Para não fazer pop Na troca de canais Ele estava fazendo Encomendei o J-Fat Coloquei dois novos Aqui na troca de canais Rodou Troquei Os transistores Aqui Na seção do driver De reverb Que não era o recover Era o driver E Reverb está de volta Não é nenhum primor O reverb Desse amp Mas está aí O drive Então agora eu troco De canais Já estava fazendo Os volumes eram Que era o problema Inicial do amp Causado aqui Pelos capacitores De fonte E no mais Agora ele está Rodando direitinho Vou falar para vocês Viu Que tristeza Mexendo esse amplificador Que dureza Legal de som Puta amp Animal Mas a manutenção É um parto Eu tive que tirar Essa placa daqui Umas três vezes Cara Que trampo Que é fazer isso E na última vez Agora que eu tirei Ainda quebrou Um desses arames Aqui Que seguram a placa E ele não é soldável Ele é de inox Ele não pega solda Então para não ter que levantar De novo Eu fiz aqui Com um fiozinho Eu vi onde eram Os pontos de solda Onde ligava A com B Coloquei um fiozinho Rodou Para não ter que mexer mais Agora está fixo Aqui Cada vez que eu levantava A placa Putz Uma vez Foi quando Eu achei o problema Dos capacitores Parou o reverb Aí quando eu encontrei O reverb Ele não estava trocando De canal Aí agora que eu consegui Fazer a troca de canal Que era por causa Dessa trilha quebrada Aí Sei lá Cada hora Uma coisa Então eu vou Colocar O Prender esses fios Aqui de volta Com essas presilhas Deixar tudo Certinho no lugar Montar Ele no combo Eu só preciso fixar Para melhorar um pouco Os transistors Que eu coloquei todos eles Com o soquete Porque toda hora Ficar tirando e colocando Essa placa Para testar Esse transistor Não dava Então agora eu prendo Eles aqui De alguma forma Bem que eu coloque Um pouquinho de cola quente Só para ele ficar parado Tem ele E mais três aqui Apesar que a posição dele Em pé assim Ele não vai cair Mas né Não custa nada Deixar ele mais firme Não vou Entupir de cola É só um pinguinho Para não Para ele não ficar passeando Mas pelo menos Agora o amp Está totalmente Funcional Com a troca de canal Silenciosa E Não está mais apresentando Problema de volume E tudo mais Tá certo? Então daqui a pouco eu volto Faço o vídeo final Com ele montado Com o pedalzinho De delay no loop E se você gostou Deixe seu joinha Se inscreva aqui no canal Que me ajuda bastante Comentário aqui embaixo Só se for para falar Que achou bonito Que achou legal Porque eu não conserto Amplificador por comentário No campo de comentário Eu não consigo dar diagnóstico Eu não consigo chutar De efeito Eu só consigo resolver Problema de qualquer Amplificador que aparecer Eu resolvo Aqui Na bancada No mais Tem a série Esforcinho Responde Onde eu tiro Várias dúvidas Do pessoal Que já deixou Em comentários De vídeos anteriores Então muitas vezes O assunto que você procura Já pode ter sido Abordado Anteriormente Lá na série Tá bom? Um forte abraço E até a próxima 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 E até a próxima